E aí galera, beleza? Como é que vocês estão meus amigos? Quero fazer aqui um vídeo para apresentar a vocês o nosso estúdio Onde tudo é feito, como tudo começou Vou mostrar as modificações também que a gente foi fazendo ao longo do tempo Aqui atrás de mim vocês podem ver, eu tenho dois monitores, caixa de som, computador, câmera, luzes Então a TV, aquela TV entre nós Tem um sofá Então quero mostrar para vocês, olha as coisas E aqui estamos lá Então Tenho hoje um monitor, que é o meu computador principal Esse monitor aqui eu tinha logo no início Esse aqui não pode apresentar a ser banho de tudo Mas foi um monitor relativamente barato que eu comprei Assim que eu comprei um computador, que foi esse daqui Quando eu vim e a gente começou a gravar Eu ainda usava meu notebook que eu havia trazido do Brasil Eu usava antes um monitor que está ali naquela cadeira A gente já fala logo menos Só que aquele monitor não funciona no meu computador mais É um monitor um pouco mais antigo Funcionava no notebook que eu usava na entrada VGA Então, depois de um tempo, adquiri esse monitor Que parece assim Uau, que monitor comprido é esse? Não tem nada demais, pessoal É só um monitor que você pode girar Então, conforme eu vou fazendo os vídeos Eu consigo colocar aqui as matérias que a gente vai ler Coloco tudo aqui Estou botando aqui no meu Twitter, né? Fazer até a promoção E aqui eu tenho uma parte assim, né? De vez em quando vocês podem perceber Onde eu vejo eu dou uma olhada para o lado Eu consigo monitorar um pouco o tempo Tentar me apressar um pouco mais, um pouco menos Tem coisa que a gente sabe como é, né? Tem que maneirar no tempo Então, aqui do lado de cá Está cheio de cabo A gente tem muita coisa Eu estou organizando Até porque, conforme a câmera chegou Para a câmera funcionar Eu vou explicar para vocês Mas temos uma caixa de som Isso daqui, antes do estúdio Eu já tinha Por até um... Como é que eu posso falar? Um interesse, né? Particular Essas caixas de som são Monitores de áudio Eu tinha uma caixinha Que a gente dá para ver aqui assim, ó De guitarra Mas Essa caixinha aqui funciona muito melhor Então, se eu fosse, por exemplo Para a minha guitarra Dar um upgrade na caixa Eu iria gastar muito mais E seria uma aplicação muito simplória Então, com essas caixas Eu consigo usar Para guitarra Para tocar em casa Ficar de boa E ainda para ouvir O computador, né? Qualidade de som bem Boa mesmo, né? Bem boa não é o melhor dos termos Então, aqui hoje Temos nosso microfone Temos um Amazon Basics É um concorrente Do microfone do Blue Yet Não é o melhor microfone do mundo Mas é um microfone muito bom Mesmo Se você for chorar Brasileira complicar E ter as coisas, né? Mas Comprei Logo assim que Entrou uma gordurinha Adquiriu o microfone E está vindo outro Melhor ainda Deixa eu ver aqui Aí, hoje temos O computador Que tem Inúmeras coisas Conectadas a ele Eu tive até que Desconectar algumas Porque quando eu vou gravar Gente, se tiver tudo conectado O computador trava Como por exemplo Essa pecinha aqui Que é uma unidade De... Cadê? Se pega no zoom É um sensor de... Sei lá Um sinal de Bluetooth Sabe? Que você conecta pela USB O computador normal não tem E hoje nós temos Aqui Chegou recentemente Nossa câmera Que está aqui Vocês podem ver Ela está conectada Num cabo Para você conectar Uma câmera dessa Você tem que comprar Outro dispositivo Que é essa aqui É uma placa de captura De áudio Não é das coisas Mais baratas E ainda a gente Não tem como tirar O potencial máximo Da câmera Por câmera Porque isso só captura 4K 30fps Nossa câmera Já consegue pegar A 60fps Então aqui Hoje eu tenho Duas luzes de LED Vou mostrar para vocês Como era antes Só aqui Dá para iluminar bem E ontem eu gastei Mesmo Para botar essa câmera Gente Um horror de tempo Mas um horror Para conseguir fazer funcionar Configurar E ainda não está perfeito Se vocês conseguirem ver aqui Tem um ventilador USB Isso aqui eu comprei Anos atrás E um dia Teve realmente A serventia Tipo de câmera Essas câmeras DSLR Miroles Depois de um tempo Elas aquecem demais Você precisa De uma refrigeração Forçada nelas Então hoje Eu consigo Com isso daí E tem esse tripézinho Que a gente já usou Por muito tempo Tem até aqui Ele aqui Esse negócio Que em teoria Você pode colocar o celular Que você pega No pino De um quarto De polegar Que tem aqui Um parafusozinho Que em geral Todas as câmeras tem Câmeras de espadão tem A nossa primeira Webcam Vejam só ela aqui Até hoje É uma C920 Essa daqui É uma webcam Da Logitech Filme Full HD Tanto FPS Se vocês compararem Como é o vídeo No passado Como está Sei lá Duas semanas atrás Como foi No último dia É só ver Que a gente deu Um avanço absurdo Estou gravando Do celular Tudo isso daqui Nossos primeiros microfones Eu usei na época Isso daqui Deixa eu tentar aqui Dar uma melhorada Isso daqui O que era isso Que eu já tinha Há certo tempo É uma interface De áudio Você consegue conectar Aqui nesse buraco maior O cabo de guitarra Aquele plug maior Ou o cabo XLR De um microfone Que eu tinha Os BM800 No passado É um microfone barato Mas você só consegue Usar ele Sem chiado Se você tiver A interface de áudio Então a gente começou Com isso daí Tem até um BM800 aqui Deixa eu pegar aqui Tem que esse armário aqui Que a gente guarda As baguncinhas É um microfone Desse daqui Microfone até dourado É um microfone Que muita gente usa Não é um microfone ruim Desde que você tenha Uma interface Agora Não é 100% Aquela coisa E aqui Vejam só Quando eu digo pra vocês Que tudo tem um começo A gente começou Nesse padrão aqui Olha como era A primeira luz Do canal Peguei um pedaço de madeira Eu mesmo Comprei os bocais Coloquei os bocais De madeira Conectei tudo Opa Cadê? Aqui Não sei o que está acontecendo O meu gimbal Às vezes Acho que você está aquecendo demais Aqui Foi mal aí Pela sacudida Mas Quem sabe faz ao vivo Então tem aqui A câmera As lâmpadas Eu mesmo coloquei Ficou tudo isso daí Tinha também Esse era o meu Notebook que eu gravava Antigamente É um notebook que eu tinha De 2015 Mas Ele não suporta mais Sabe? O tamanho de processamento Captura tudo Travava demais Essa daqui Foi a segunda Câmera Que eu adquiri Era uma Logitech Bril Era uma câmera Que filmava em 4K Teve um ganho No início A gente teve Um segundo ganho Muito maior Quando as luzes Chegaram As luzes boas Deve ter umas 3 semanas E agora A gente já tem Mais coisas Então A gente saiu do nada Para várias coisas Aí eu usava Esse pedaço aqui Porque aquela Logitech Ela não tem o parafuso Embaixo Para você poder colocar Num tripé normal Quem usa tripés Câmera Sabe Então a gente tem um computador Olha a quantidade de cabos Que passam Para conectar tudo Microfone Monitor de áudio Câmera 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 Você fala de político O dia todo Fica com os dois nomes Na cabeça Teclado Mouse Mousepad Gente Foi muita coisa Viu Meu Deus A gente vai indo Vai investindo Vai crescendo Tem um fundo verde Aqui atrás E esse teclado aqui Vai ter engraçado Muita gente Não vai acreditar Vocês não vão acreditar Vai achar que eu estou inventando história Mas é um teclado Muito bom Você fala Cara É o teclado do cara invocado Galera Esse teclado Acredita se quiser Eu ganhei Dos céus Deus me deu Só posso falar assim Eu estava muito querendo comprar um teclado Para jogar videogame Nem estava pensando no canal E aí gente Certo dia Eu queria tanto 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 Fui trabalhar Lá no meu preguinho Fazer minha faxina Eu trabalho num prédio Que não tem nenhuma loja de informática Nada do gênero Nada Absolutamente nada Estava lá eu Cinco da manhã Esfregando o chão E vi uma caixa com teclado Dentro Eu falei Nossa Eu queria tanto Que aquela caixa Não tivesse vazia A gente Quando abria a caixa O teclado estava inteiro dentro Eu acho que deve ter sido algum Sei lá Um roi aí Que pegou Largou lá Sabe Achou que valeu alguma coisa Pegou no bolo Aí Não deu certo Eu cheguei em casa Falei Rapaz Não acredito Quer dizer Deixei assim Passaram uns dois Três dias Via se alguém Procurava o achados E perdidos Lá Ninguém deu queixa Me perdoa Ninguém deu queixa Pedi Deus me deu E é isso aí Só com suas coisas A gente começou Pequeninho Logo menos Chega aí Coisas maiores Ainda tem isso daqui É a nossa zona nova Tá ali Aqui tá ali no fundo Só pra ficar de decoração Mas quem viu a live Não está mais no ar Mas quem Quer dizer Foi no canal principal Poucas pessoas Acho que umas 30 mil pessoas Conseguiram ver Mas aqui é o nosso Sete de entrevistas Que em breve Vai funcionar Vai funcionar Galera É Tá demorando Mas vai sair Então a ideia é Comprei um boneco Vou colocar uma meranha Sentado aqui Essa tela Vai ser outra tela Vou puxar essa tela Que eu já tenho aqui Vou ficar movendo o tempo todo Vou aparecer a cabeça Do entrevistado No corpo do Homem-Aranha E eu vou ficar sentado Desse lado E vai estar tudo ali E óbvio que o câmera O ângulo de filmagem Vai ser um negócio Mais descolado, né? Óbvio que tá sem luz Tá sem tudo Tá sem nenhuma produção Mas fica aqui assim Um negócio mais bonitinho Um ambiente mais orgânico Sem Nenhum tipo de fundo verde Sem E Vocês conheceram O nosso estúdio, né? Olha quanta coisa Cara Você sentar aqui Ler notícias Até doer A mente E todo dia Gravar um vídeo Todo santo dia A gente grava Pelo menos um vídeo Ainda na semana Consegui emplacar Uns três vídeos Pela manhã, viu? Haja coração Mas é isso, pessoal Bem-vindos Ao nosso estúdio Forte abraço Tamo juntos E valeu Tchau Tchau Tchau